O pacote anticorrupção gerou discussão no Congresso. O relator do projeto diminuiu o número de propostas e reduziu a pena e a multa para o crime de Caixa 2. O relator da comissão retirou 5 dos 17 pontos do relatório, considerados os mais polêmicos, e ainda flexibilizou algumas normas, como a punição para o Caixa 2. A pena máxima será de apenas 6 anos e meio de prisão e a multa de até 20% do fundo partidário. O projeto aumenta as penas para os crimes de estelionato, corrupções ativa e passiva, e os torna hediondos quando o prejuízo for maior do que 100 salários mínimos. Também torna crime o enriquecimento ilícito de servidores públicos. Institui o teste de integridade para avaliar a conduta moral de servidores públicos suspeitos, e protege legalmente quem denuncia corrupção e fraudes públicas. Alguns deputados reclamaram do texto, e atacaram o relator que retrucou. Estou dizendo, olhando o teu olho, tu não quer aprovar não. Sabe por quê? Porque aí tu sai como o grande arauto da moralidade, e todo mundo aqui como bandido. Algumas pessoas que não leram, e querem fazer um cineminha aqui, ou transformar isso aqui num circo, que nem merecem resposta. A possibilidade de anixar o Caixa 2 e de magistrados integrantes do Ministério Público não responderem com o crime de responsabilidade ficaram de fora do texto. A expectativa é que essas propostas sejam apresentadas em plenário pela bancada. Assim, nenhum parlamentar ficaria com estionos.